Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando eu digo pra vocês que existe um plano global pra colocar o Brasil de joelhos, pra instalar o caos aqui e pra eles, principalmente pra turma da lacração, pra turma de esquerda, pra esses artistas da mídia podre, como a Xuxa, por exemplo, é o que você verá aqui, quanto pior é melhor pra eles. Eu sei que a direita, assim como a gente avisou, ela não é um movimento que a gente esperava que fosse, que o Brasil precisa que seja, mas é o que tem no momento. E eu digo pra vocês com toda certeza de quem já estuda isso há anos, a esquerda, se estivesse no poder ou se voltar no poder, vai destruir esse país de vez. E você verá agora porquê. A princesa Xuxa, que hoje se sente uma rainha, ela fez um documentário pra ser lançado lá fora, pra servir como bandeira pras ONGs, denegrindo a imagem da agropecuária do Brasil. Ela inclusive narra esse documentário, mostrando um frigorífico com suínos que provavelmente nem é brasileiro. Você verá as imagens, um trecho dessas imagens, pra gente não tomar strike aqui. E a intenção é que sirva de bandeira pra ONGs e sirvam pra países com ideologia principalmente de esquerda, boicotarem a agropecuária do Brasil. Porque pra esse povo, e você sabe que um dos setores mais lucrativos, que literalmente tem levado o Brasil nas costas, é justamente o setor da agropecuária. Então ela lança esse vídeo, ela se dá ao trabalho de lançar esse vídeo, para denegrir a imagem do Brasil e tornar a situação aqui, que já é ruim, ainda pior. Veja comigo esse vídeo indignante, e que o STF, como se trata até da política internacional, deveria fazer alguma coisa ou não, né? Mas eles não fazem. Uma coisa que realmente pode abalar as estruturas da nação, pode servir como pretexto pra muitos dizerem, olha aí ó, o que é que eles fazem. E não há comprovação nem que de fato as imagens sejam aqui do Brasil. Veja primeiro esse documentário, que eu não tenho nem palavras pra descrever, e logo em seguida a gente vai ver o verdadeiro motivo por trás de tudo isso. E você verá que minhas palavras aqui, não se trata de teoria de conspiração ou exagero de nenhuma parte. Se trata de, infelizmente, um plano, uma agenda, que tá sendo implementada aos poucos aqui no Brasil. Veja o vídeo. Olá, sou Xuxa, e estou aqui em nome de Merciforenimos para revelar-lhes as impactantes imagens da primeira investigação realizada com drones em uma granja de cerdos em Brasil. O que este drone descobriu, cambiará a tudo o que pensas sobre essas granjas. Investigadores de Merciforenimos selecionaram ao laçar uma granja de cerdos para que o drone... Então você vê, né, meu irmão, enquanto algumas pessoas tentam melhorar a imagem do nosso país, mostrar que nós não somos o que dizem que somos, ela faz justamente o contrário. Tenta jogar na lama o setor que é o braço direito da economia hoje. Agora o motivo tá aqui, meu irmão. Escuta essa matéria que tá na BBC News, é uma matéria muito recente, enviada inclusive pela nossa irmã Andresa Moraes, um peso pesado aqui nas dicas. Muito obrigado, minha irmã, mais uma vez. Ela foi a primeira a mandar, teve outras pessoas também, mas ela foi a primeira. A matéria diz o seguinte, comer carne é um tipo de racismo. A pesquisadora que questiona o modo como tratamos os animais. O movimento crescente de libertação animal, através da comida, se tornou um movimento típico de justiça civil, afirma a pesquisadora Yamine Narayana. Veja mesmo, meu irmão, essa matéria é de 22 de 2 de 2021, uma matéria recentíssima. E ela deixa claro que eu falo aqui pra vocês que nós precisamos reagir, porque esse pessoal quer tornar coisas que fazemos hoje, coisas naturais da natureza, vão tornar crime. Vão fazer cada vez mais leis, vão vir com esse discurso. A mídia não fala, as pessoas pensam que não está acontecendo, e quando for de repente, vai ser criado leis que proíbe, por exemplo, você de montar num cavalo. Ah, vai machucar as costas do cavalo. Não é pra você montar no cavalo, não. É pro cavalo montar em você. O criador fez o bicho forte, fez o bicho resistente, quem cria cavalo sabe disso, usa os animais pra várias coisas, pra correr, no trabalho, e nem por isso eles morrem mais cedo. Mas estão vindo com essa conversa que é pra proibir você de montar. Pra você ter ideia, isso é tão forte, que tem imbecis que são gameplay, eu também faço um canal aqui de gameplay, inclusive quem quiser conhecer é o Encara Games, tá certo? E alguns imbecis que também tem canais de game, eles fazem animações explicando que o Mario, o Mario World, quem não conhece é esse bigodudo aí, que ele monta no Yoshi, que é um cavalinho, pra tentar salvar o mundo desse Yoshi aí, que foi invadido pelo Copa. E já tem gente falando que o Mario maltrata o cavalinho por montar nele. E estão fazendo versões onde o cavalinho monta no Mario pra descontar. Então toda essa ideologia tá sendo propagada dessa forma aqui, ó. Pessoas influentes, mostrando que o fato de você se alimentar, não é, da carne, que você precisa inclusive da proteína dela, pro teu organismo funcionar bem, não venha com conversa que, ah, mas tem como repor mentira. Profissionais sérios já disseram, não tem. A proteína da carne é simplesmente insubstituível. E uma coisa é você tirar a vida de animais deliberadamente. Eu sou contra. Mas você abater o que você vai consumir sem desperdício, como assim, o senhor nos ensinou, não há problema nenhum. Mas essa turma vai criminalizar e vai te fazer, como eu já mostrei em outros vídeos, você comer bife de cocô, linguiça de cocô, até água de cocô. Eu não sei se eu soltei o vídeo antes desse, eu não sei nem como é que tá a programação aqui do canal. Mas eu fiz esse vídeo também, deixando claro que o Titio Bill, tá certo, vai vir aí pra você. Se eu não soltei ainda, vai vir. Essa semana sai, se assim o criador permitir. Porque agora, pra postar um vídeo, só com a permissão do criador mesmo, meus irmãos. Porque quando ele quer, ninguém empata. Mas que é difícil a gente postar certas verdades. Titio Bill já patrocinou pesquisas pra você tomar água de cocô. Veja onde eles querem chegar. Agora, escuta a continuação dessa matéria que é bem extensa. Quando é questão de te manipular, aí eles fazem uma matéria bem extensa. Quando é assunto que te interessa, é duas linhas. Mas aqui, como o objetivo é obscuro, então é um livro de matéria. Então vou resumir aqui. O debate saiu de vez da mesa para ganhar novo significado na esfera do ativismo. A decisão de se acrescentar ou não um pedaço de bife no prato durante o almoço está cada vez mais entremeada nas conotações políticas. Políticas de quem, né, meus irmãos? Qual é o político que está colocando isso aí como lei? Vamos lá. Ela deixou de ser uma escolha pessoal para representar um posicionamento social. E o que comemos? É o que define de que lado estamos nessa história. O movimento crescente de libertação animal através da comida se tornou um movimento típico de justiça civil. Preste atenção onde eles estão chegando, meus irmãos. Afirma a pesquisadora Yamine Narayana, professora sênior, na DEAC Universidade em Melbourne, na Austrália. A discussão passou do bem-estar animal propriamente para um novo veganismo mais prático e ativo que deve ser entendido como hoje entendemos o feminismo, o antirracismo e os outros movimentos semelhantes de luta por uma política de anti-opressão. Então veja, meus irmãos, esses movimentos que foram criados, alguns com legitimidade, é usado aqui como bandeira para aprovar essa aberração. Porque veja bem, se a pessoa não quer comer carne, eu não tenho o direito de obrigá-la a comer. Agora, se eu querer comer carne, eles querem colocar como racismo. Você está entendendo onde é que eles querem chegar? É por isso que uma xuxa, uma pessoa que ninguém quer saber mais, não tem com o público mais relevância nenhuma, é um zero à esquerda. Essa pessoa sai das profundezas dela lá para fazer um vídeo desse. Por quê? Porque é um movimento global, meus irmãos. É um movimento global. Eles querem criar leis para proibir você de consumir sua carne. Você vai ter que consumir a carne que eles vão produzir. E como eles sabem que se colocar a livre disputa de mercado, um produto do lado do outro, com preços semelhantes, competitíveis, você nunca vai querer a aberração que eles estão criando. Então, cria-se leis para proibir e encarecer o produto para que você seja forçado a usar o outro. É o que vai acontecer com os carros a combustão, é o que vai acontecer também com a carne. Para a pesquisadora, a questão moral da nossa alimentação é crescente e deve ganhar um maior papel nas discussões da sociedade nos próximos anos. Incluindo novas leis e comportamentos éticos no que diz respeito à forma como tratamos os animais que comemos. A comida é e sempre foi para o fundamento política. O apelo agora é reconhecer essa política animal também como uma parte do direito civil desse discurso. Ela diz, para Narayana, essa deverá ser uma bandeira cada vez mais empunhada por progressistas e ativistas que pregam igualdade na sociedade. Na verdade, o que esse pessoal prega hoje não é igualdade. O que esse pessoal emprega hoje é impor a vontade da menoria em cima da maioria e se isso não é possível na lógica, vão criar leis e obrigar você igualmente fazem os ditadores comunistas. por isso é que o comunismo tem que ser propagado em cada nação para que esse tipo de coisa passe e vire de fato lei. Entende, irmãos? É por isso essa briga tão grande. Olha como esse movimento é uma coisa grande. A entidade PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, na sigla em inglês, por exemplo, escolheu o epicismo como um dos principais alvos das suas mais recentes campanhas em uma notável tentativa de atrelar o que chama de crença ultrapassada de que os seres humanos são superiores a todas as espécies animais. Ou seja, por isso é que propagam teoria do Big Bang, teoria evolução que nunca passou de uma teoria da evolução. Fizemos vídeos aqui mostrando que diversas descobertas já desbancam essa teoria que nunca passou disso, uma teoria. Eles querem que você se sinta, meus irmãos, um nada, um derrotado, uma criatura que existe pelo simples acaso. Aí basta você dar uma estudada na anatomia humana e você vê como o seu corpo trabalha com perfeição. Você vê cada coisa na Terra, a própria natureza, como ela trabalha em harmonia e você vê que aquilo não pode ter nascido do nada. Esses caras são tão idiotas que eles vão contra a própria matemática. Zero vezes zero é zero. Ou seja, nada vezes nada é nada. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. O que é matéria e movimento eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um rato. É a ignorância brutal do ser humano que faz o que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. Eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixar bem claro. Bem claro para não haver dúvida. Então o universo comprovado pela própria matemática não pode ter se criado do nada. Existe um ser que como a Bíblia relata é o alfa e o ômega. É o início e o fim. Está acima da própria existência que é o nosso Deus Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra. Mas essa galera não crê nisso. E pior eles não podem deixar que você perceba a verdade. Para você ter ideia de como essa matéria é podre e ela passa dos limites eles comparam o fato de você achar que tem o direito sim de se alimentar de um animal para matar a tua própria fome se compara a movimentos como olha aqui a palavra deles ao fervilhantes protestos dos Black Lives Matter que tomaram as ruas dos Estados Unidos e de outros países e comparam até com movimentos racistas de supremacia branca. Você está entendendo meus irmãos onde é que esses caras vão chegar? E aqui eles continuam com uma manipulação terrível que eu nem vou ler porque isso aqui é lixo é lixo uma matéria dessa está no Correio Brasiliense mas ela é da BBC News e é uma matéria totalmente lixo. E aí meus irmãos uma coisa que você tem que perceber que tem muita gente até que nem gosta de falar vai falar em política sim porque o maior castigo para quem não gosta de política é ser controlado por aqueles que gostam. Nós precisamos acordar e despertar porque você viu como essas ONGs como esses movimentos crescem. Por quê? Porque vem os donos do mundo através das suas empresas e enche essa turma de dinheiro agora é muito dinheiro mesmo família para a causa deles é coisa de bilhões é pessoas como Bill Gates é pessoas como os Rockefeller é pessoas como JP Morgan é pessoas como Elon Musk esses caras vêm e enchem essas instituições não governamentais de muito dinheiro e como eles são fanáticos eles vão para cima patrocinam a campanha de políticos para que esses políticos coloquem isso aqui como lei então se a gente não abrir os olhos se a gente não exigir que diminua o número de parlamentares o mais rápido possível porque quanto mais parlamentares existir mais barato fica para você financiar campanhas porque você consegue eleger o maior número de pessoas então fica mais barato para você comprar os votos desses caras dentro de um senado como o do Brasil então precisamos urgentemente diminuir o número de parlamentares isso aí já era para ter sido feito há muito tempo como o finado Clodovil que eu inclusive acho sem prova nenhuma acredito que foi a razão da partida dele dessa para uma melhor por ele ter proposto isso em uma PEC e ter ganhado muita repercussão por ele ser uma pessoa popular um artista querido por ele ter ousado a fazer essa proposta ele partiu dessa para melhor mais cedo então o que é que resta fazer nós o povo exigir isso cobrar isso dos políticos já já eles estão aí batendo na nossa porta de novo as eleições estão chegando e aí é a hora que nós precisamos estar organizados e exigir isso deles porque do contrário essas ONGs vão comprar cada vez mais e mais parlamentares e logo logo um simples fato de você criar um boizinho aí na tua roça um bodezinho um cabrito que seja e você passa a faca para fazer um churrasco chega a polícia na tua porta e vai te prender como um racista meu irmão você ouviu a matéria não é teoria da conspiração procure aí olha o título aí bem grande para você procurar e conferir a gente precisa acordar meus irmãos a gente precisa se unir porque a batalha é espiritual também querem transformar o homem que é a imagem e a semelhança de Deus na imagem e semelhança do diabo essa turma trabalha para eles direto ou indiretamente as ordens vêm deles e nós precisamos estar espertos porque somos a resistência e sempre que a luta for difícil meus irmãos se lembre que servimos a um Deus das causas impossíveis e se orarmos se clamarmos se nos apegarmos a Deus se formos fiéis aos nossos princípios a sua lei não há barreira alguma que nós não possamos juntos transpassar então é com essa mensagem que eu vou encerrando o vídeo de hoje agradeço demais você que me prestigiou com a sua audiência peço que você que não é inscrito se inscreva compartilhe esse vídeo ajude para que mais pessoas tenham acesso a informação verdadeira livre com a única intenção de despertar mais um um abraço meus irmãos que o nosso Yahushua ou Jesus Cristo como a maioria chama acompanhe e proteja cada um de vocês fui Música